Olha aqui, você não me acha, você não me alugue, você não me acabe não Veja bem, tô muito carente, sou muito decente, acho que eu mereço então Oh meu bem, é tanto trabalho que na semana inteira, quero só meu dia de paz Encontrei a solução pra essa agonia Versão, é só o seu guarda e a gente caia na folia Ela me deu validade, eu precisei do validade, eu estava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu validade, eu precisei do validade, eu lembro que vou tirar o novo lance, a galera virou A gente precisa de uma saída final, a festa do seu validade, a bairro geral Ela me deu validade, eu precisei do validade, eu lembro que vou tirar o novo lance, a galera virou Ela me deu validade